Mais uma manhã de acidentes no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto. Uma batida entre dois carros e uma moto deixou o trânsito complicado. Essa batida foi por volta das 8 horas da manhã no KM310. Segundo testemunhas, a moto teria freado e foi atingida na traseira por outro carro, que foi atingido então por um outro automóvel. A motociclista teve ferimentos leves e foi socorrida. Já no KM329, um carro bateu na defensa metálica da pista. Nesse caso, ninguém se feriu. Aproximadamente uma hora depois, um engavetamento entre cinco carros foi registrado também no Anel Viário Sul. O acidente foi no quilômetro 312, na pista sentido a Ribeirão Preto. O trânsito não precisou ser interditado. Um idoso de 73 anos teve ferimentos leves e foi socorrido.